A leitura de hoje é... O Monstro das Cores, de Ana Lenas Este é o Monstro das Cores Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, atordido Não sabe muito bem o que lhe passa Enrolado de novo? Você não aprende nunca Quanta bagunça você fez com suas emoções Assim todas emboladas não funcionam Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote Se quiser eu te ajudo a organizar A alegria é contagiante Brilha como o sol, pisca como as estrelas Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca E tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo A tristeza está sempre sentindo falta de algo É suave como o mar Doce como os dias de chuva Quando está triste, você se esconde e quer ficar só E não tem vontade de fazer nada A raiva arde como o vermelho vivo E é feroz como o fogo Que queima forte e é difícil de apagar Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça E quer descarregar a fúria nos outros O medo é covarde Se esconde e foge como um ladrão na escuridão Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante E pensa que não conseguirá fazer o que te pedem A calma é tranquila como as árvores Leve como uma folha ao vento Quando você está calmo Respira pouco a pouco E profundamente Você se sente em paz Estas são suas emoções Cada uma tem uma cor diferente E organizadas funcionam melhor Veja que bom Já estão todas em seus lugares Mas e agora? Você sabe dizer o que você está sentindo? Espero que você tenha gostado da história Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau